Bem, senhores e senhoras, estamos aqui quinta-feira, já no final de tarde, depois de uma semana de muito trabalho, presidente Artulira, discutindo algo que é fundamental para a democracia brasileira. Queria começar reconhecendo a importância da gente compilar num código a diversidade de legislação eleitoral que temos no nosso país. Isso é importante, ainda mais nesse momento de fragilidade democrática, nesse momento em que cresce o autoritarismo. Essa casa se debruçar sobre formas de ampliar a democracia é fundamental. Eu não tenho dúvida que um código eleitoral pode ter essa função. Queria registrar, como fiz na reunião de líderes, que no nosso ponto de vista, um debate tão importante para a democracia, merecia passar por uma comissão especial e não se restringir a um grupo de trabalho que não dá conta da proporcionalidade partidária. Mas um grupo de trabalho, ele é mais operativo. Portanto, possibilita intervenções no texto de forma a ampliar a escuta que interna. E é isso que temos feito. E eu queria, portanto, trazer aqui uma proposta para os colegas em relação especialmente a um aspecto, porque tem alguns que a gente gostaria de mudar no mérito. Estou falando, por exemplo, de PDL para assustar a decisão de justiça eleitoral, que no nosso entendimento é equivocado. Não sei se consta no último relatório. Estou falando de impossibilidade de partidos que não tenham, por exemplo, dez deputados participarem de debates. Mas há uma pedra grande que interessa a democracia, que é a questão das sobras partidárias. Senhores e senhores, apenas três partidos dessa casa, queria atenção de quem está aqui, apenas três partidos dessa casa, não tiveram nenhum deputado eleito pela sobra. Acabar com as sobras desperdiça o voto do eleitor e poderia não eleger, por exemplo, Bia Crisses, que é deputada da base do governo. poderia não eleger uma série de deputados dos grandes partidos, embora saibamos da concentração de poder nesses grandes partidos. Nossa proposta, há um texto que veio do Senado, que possibilita a manutenção das sobras para aqueles partidos que atingirem 70% do quociente. Sabemos, por exemplo, que no Acre, eu peço só 30 segundos para concluir, seu presidente, por gentileza, se possível. Presidente Arthur, só para concluir meu raciocínio, obrigada. No Acre, por exemplo, nós sabemos que na eleição de 2018, nenhum partido atingiu o quociente. Nenhum partido, senhoras e senhores. A possibilidade do fim da sobra, ela é um ataque à democracia do nosso ponto de vista e ela não é interessante nem mesmo aos partidos grandes que, a princípio, acham que é interessante. Obrigada.